Vídeo mostra a batida entre carro de luxo de Celso Russomano e Kombi no centro de São Paulo. O deputado federal e jornalista Celso Russomano, republicanos, se envolveu em uma discussão de trânsito nesta quinta-feira, 16, na região da Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, após uma Volkswagen Kombi bater em seu carro de luxo, um Mitsubishi Pajero Sport, avaliado em cerca de R$ 400 mil. Não dá para ouvir o que o político diz para o motorista da Kombi. Nas cenas é possível ver o veículo de Russomano parado na direita, numa das duas faixas da via, como se estivesse estacionado. Em seguida, o automóvel do deputado, que era guiado por seu motorista particular, começa a se movimentar, mas sem sinalizar isso com a seta. Enquanto a Pajero avança em linha reta surge uma Kombi na outra faixa, à esquerda. Ela aparece nas imagens com a seta ligada, informando que irá mudar de faixa para a direita. Depois, quando faz a conversão, a Kombi e o carro do deputado batem. A filmagem mostra o momento da colisão. O para-choque da Kombi se prende à lateral do Mitsubishi e arranca parte da lataria, que cai no asfalto.